Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula Boarim, sou mentora de carreira e todos os dias praticamente tem vídeos novos nesse canal, onde eu compartilho com você alguns insights, algumas provocações, algumas dicas práticas para você aí construir um caminho profissional que faça mais sentido, que te ajuda a crescer e até te dar alguns toques de uma malícia corporativa que a gente só tem quando passa por muitas experiências. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, já dá like, já compartilha com quem você sabe que pode precisar desse conteúdo, porque nesse vídeo a gente vai falar de algo que eu percebo que gera muita dúvida na maior parte dos profissionais, que é como fazer transição de carreira e que dicas, assim, gerais eu posso dar para você organizar a sua. Vamos lá? Primeira dica, gente, reserva financeira. Quanto de reserva? O que você tem que ter reservado? Minha sugestão é que você tenha 12 meses de reserva financeira do seu custo de vida. Então, imagina que você gasta aí 2 mil reais para viver por mês. Minha sugestão é que você tenha 2 mil vezes 12 guardadinho. Eu sei que é muita coisa, eu sei que isso talvez seja difícil para a realidade da maioria, mas eu entendo que é o ideal e aqui eu estou considerando a minha responsabilidade com você também. Não adianta eu te falar, se joga, vai lá, se demite, vai viver teu sonho, porque eu que acompanho profissionais, eu sei que quando o dinheiro falta, gente, as pessoas ficam desesperadas e o plano de transição que era perfeito na cabeça, quando vai para a prática sem dinheiro, vai tudo errado, tá? Porque a gente se desespera, começa a buscar imediatamente soluções que nos tragam dinheiro e a gente até se esquece do plano. Então, eu sei que essa questão do dinheiro, ela é muito importante, por vários motivos. Talvez você vá para a área nova, não se identifique, talvez você não performe. Se for uma transição para o empreendedorismo, o faturamento, ele é instável, você também está se adequando a essa realidade. Então, para mim, esse é o mínimo, tá? Eu preciso falar uma coisa para vocês. Teve transições que eu fiz que eu não tinha esse dinheiro, mas a minha realidade, ela era um pouco diferente. Por exemplo, eu era solteira, morava com a minha mãe, tinha um carrinho ali popular que estava pago, que qualquer coisa poderia vender. Então, eu tinha uma realidade de um apoio familiar que talvez você aí do outro lado tenha, talvez você não tenha. Então, você vai avaliar. Lógico que esse é um critério flexível, mas eu estou trazendo aqui o ideal, tá? Segunda dica, preparo técnico. Talvez essa nova carreira que você queira desempenhar exlija de você formação, ensino superior, cursos técnicos e o ideal é que você vá se formando enquanto você tem um emprego ali que paga suas contas. Então, vá atrás do preparo técnico, se prepare tecnicamente para que essa transição seja possível, especialmente se é uma área que demanda isso. Como, por exemplo, você quer ser psicóloga. Não tem como ser psicóloga sem fazer psicologia. Terceira dica, tente mudar de área na empresa que você está, tá? É talvez um dos caminhos mais fáceis. Você pode fazer isso falando com o seu gestor, manifestando essa vontade, falando com o RH, se candidatando a vagas internas ou, melhor dos mundos, e aqui eu vou falar bem a realidade para você, é a maior parte das vagas que abrem, na maior parte das organizações, lógico que eu estou generalizando, elas abrem com pessoas já meio que no radar, entendeu? As pessoas abrem vagas, às vezes meio como proforme, assim, sabe? Só para abrir, porque é um processo, mas muitas vezes as vagas já tem pessoas ali, candidatos favoritos, entendeu? E isso acontece porque o Brasil tem essa característica desse relacionamento, então as coisas elas acontecem muito pelo relacionamento. Sabendo que isso é uma regra, muitas vezes cultural, que é algo que já acontece, que talvez te prejudique, use isso a seu favor. Se você quer ir para uma área, por exemplo, X da empresa, tente se aproximar desse gestor da área, tá? Tente se aproximar do grupo, ofereça ajuda, tenta bater um papo no cafezinho, adiciona no LinkedIn, dá um curtir, faz um comentário, troca ideia. A minha ideia aqui para você é se relacione com essas pessoas, se aproxime dessa área, manifeste seu desejo, para que quando a vaga abrir, você seja essa pessoa que já está no radar do gestor da vaga. Já consegui mudar de área, sim, já vi pessoas que conseguiram também. Recomendo fortemente, isso é dica de prática, se você achar que cabe, você usa. Minha quarta dica é, crie experiência. Se você tem mais de 18 anos e trabalha mais tempo no mercado de trabalho, sabe muito bem que o mercado não dá oportunidades, certo? O mercado que é profissional com experiência teórica e prática, o que acaba sendo muito difícil para quem está fazendo uma transição de carreira. Por isso que você tem que pensar de forma criativa. Lembre que 80% das vagas são fechadas por indicação. Esse foi um estudo que, se eu não me engano, foi feito pelo LinkedIn no ano de 2018. Você entendeu isso? 80% das vagas. Ou seja, a rede de relacionamento que a gente vai construindo, o famoso networking, ele pode te ajudar muito nesse momento. Você tem que ser intencional. Está fazendo uma faculdade, está fazendo um curso, você não vai lá a paisana à toa. Você vai lá para construir relação com as pessoas, para dar e receber, para se colocar à disposição, para se mostrar aberto, para falar que você está em busca de uma oportunidade, né? Ou seja, que você está afim, né? O que tiver, você vai abraçar. Talvez seja trabalho voluntário, talvez seja trabalho como freelancer, talvez você possa criar um MEI, como eu fiz para fazer uma transição de carreira também, quando eu queria sair do marketing para o RH, o mercado tradicional, não me dava oportunidade. Eu criei um MEI, fiz uma empresa que não tinha o meu nome, coloquei essas experiências no LinkedIn como se eu fosse empregada dessa empresa, simultaneamente ao emprego que eu tinha. E eu trabalhava à noite, fim de semana, de graça, ganhando muito pouco para ter case, para poder mostrar isso para as pessoas. Lógico que isso cabia dentro da minha realidade. Você vai ter que adequar essas ideias àquilo que você tem hoje em mãos. Mas foi assim que eu consegui um emprego CLT, costurando com essa experiência empreendedora. Então, assim, seja criativo. De novo, trabalho voluntário vale, freelancer vale, empreendedor vale, e principalmente, aposte nessa rede de networking que talvez hoje você não tenha, porque talvez seja um dos profissionais que acha tudo isso uma grande bobagem, e agora você entendeu que sem networking você não está nem nesse jogo. Então, presta atenção nisso. Dica número seis, use as redes sociais a seu favor. Gente, a rede social foi a responsável por transformar minha carreira, tá? Eu estava saindo do CLT e indo para o empreendedorismo. Eu precisei de quatro anos para fazer essa transição, tá? Acho que é bem importante dizer isso. Quatro anos com um emprego CLT de 44 horas, trabalhando empreendedorismo nos contraturnos e fins de semana, para conseguir me desligar, porque eu dependia do salário para viver. E essa é a realidade da maioria das pessoas que eu conheço que fazem transição. As transições não são do dia para a noite para quem depende do trabalho. Mas, voltando na rede social, quando eu comecei, eu tinha 24 anos. Os consultores, os mentores, os coaches, enfim, eram pessoas mais velhas do que eu, mais experientes do que eu, que tinham muito mais bagagem do que eu. Eu não tinha nada em relação a eles que fosse melhor do que o que eles tinham. Mas, tinha uma coisa, uma vitidão, uma habilidade com redes sociais, que talvez, para muitos deles, não fosse tão natural. E eu peguei essa habilidade de rede social e taca-lhe pau de fazer conteúdo todos os dias, gente. Desde 2015. E foi a rede social que me abriu muitas oportunidades. Porque eu compartilhava as coisas que eu estava aprendendo, compartilhava as coisas que eu estava estudando. Basicamente, eu estava falando para aquela minha rede de amigos, de familiares, de pessoas que me conheciam, sobre as coisas que eu estava me preparando, sobre as coisas que eu conhecia naquele momento. E todas as vezes que a gente se abre, que a gente coloca esse conhecimento na vitrine, a gente também está se abrindo para oportunidades, para parcerias. E, de novo, gente, no começo, eu aceitei praticamente tudo. Se era legal, se era lícito, eu aceitava, eu ia. Porque o ponto é, a gente precisa, às vezes, de uma oportunidade. Muitas vezes, não vai ser ganhando muito. Muitas vezes, a gente vai ganhando nada. Mas são essas experiências que vão propiciar que a gente faça essa transição de carreira. Compartilhei com vocês um pouquinho das minhas vivências reais, daquilo que eu já acompanhei como mentora. E quero saber de vocês se essas dicas foram úteis. E, principalmente, convidar você que já fez transição de carreira para colocar aqui embaixo que dica que eu não contemplei e que fez total diferença na tua história. Não se esquece de dar o joinha e se inscrever, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!